Olá amigos de Brasil Chegando aqui na Guigo TV Dublada, sem cortes Dia 22 na TLN E dia 23 no catálogo Três vezes Ana Hum, ficou com gostinho de quer mais né? Então dá uma olhada nesse trailer aqui Que a gente preparou especialmente Pra vocês noveleiros Eu maté a mamá E a nossa irmã Eu os maté Não, não, não E aí, gostou? Então se inscreve aí Deixe seu like e ative o sininho E vem pra Guigo conferir essa estreia Que é a mais esperada de todas Até a próxima